salve salve galerinha do youtube tudo bem com vocês aqui quem fala é natan games na área trazendo hoje pra vocês é homem aranha teleframe 4 playstation 2 gente eu fiz um cheat um comando que eu quero dizer e liberei o goblin o homem de areia e o venom esse barulho aqui é um amigo meu que acabou de traiça do score mas deixa aqui ó é mas pra liberar eles eu tenho que ir na fase deles né matar eles mas eu já eu eu zerei esse jogo na época mas tipo vou zerar de novo vou zerar no canal location tokyo uma primeira fase o do louro gente pra quem tava me perguntando aí o tipo que não tinha um outro escrito aí que falou que não eu não sei o nome agora mas ele falou a senhora de seu microfone aí eu falei assim boa na hora que eu fui gravar da arkinest no canal o áudio do jogo tava certo as coisas do jogo tava certo eu não tava certo é o outro no microfone eu tinha esquecido de plugar o microfone eu só tinha plugado o fone na verdade o microfone esqueci ficou né aí ontem eu fui gravar um vídeo de 2011 hoje eu vou postar e eu vi que o aplicativo também tava com a utilização de microfone montando gente revê aí o vídeo de darkness 2 que eu postei no canal vale ou não vale a pena jogar né essa gameplay e gente depois de medir se vale não vale a pena jogar eu fiz a primeira parte do jogo ali a primeirinha parte comecei o jogo e me falem se vale não a pena jogar se bater a meta de 20 likes ou se não bater a meta de 20 né só bater uns 17 no mínimo tá ótimo gente eu vou qualquer hora no meu canal ensinar como instalar um aplicativo de voz gostosos é necessário com alguma chance porque ele não faz nada assim mistério eu Esse tal amigo meu, ele me deu o nome do aplicativo de voz. Eu desinstalei ele do meu PC, eu não to mais com esse aplicativo de voz no meu PC não. Mas... Eu vou fazer um tutorialzinho de como instalar. Beleza? Pode deixar a voz fina, grossa, eu tinha que dar a voz de criança, de menino, um monte de coisa. Toma? Vigarinha. Eu gosto de fazer assim galera. Caralho. Jogar os inimigos. Tá tudo pra fora da lenda. Assim mesmo. Gente, isso é impossível. Eu vou conseguir uma cadeira game. Não tô aguentando, não vai ficar nessa cadeira aqui que eu to sentado. Ela não é game, mas... Dá pra um gasto pra ficar sentado aqui fazendo os conteúdos que eu não. O link do meu Discord vai estar na descrição e o grupo do Facebook vai estar na descrição também. Tá cheio de negocinho, né? Tá cheio de negocinho. A cheirinha tá cheio de negocinho. Mas na cabeça do meu Discord vooral lo Oysterよ e você desejando uma obraouvante não é alguma coisa, tá cheio de negocinho. E odfbjjj.. E o fato de eu segurar o ouro falar canto aqui, tá cheio de negocinho. Toda foi protegida. Isso aqui é o trabalho da equipe. Ufa! Está frio aqui ou o que? Estas mudanças podem ser usadas para abrir novas áreas. Eu tenho que comer. Eu precisava pegar isso, mas eu peguei. Tipo assim... Isso não é obrigatório pegar, mas... Peguei. Você melhor acreditar que minha senha espada está caindo. Cuidado, Spidey. Estas estão cheias de explosivos. Eles fazem uma grande arma contra os Phantoms, mas fique rápido. Gente, um amigo meu tinha falado que eu trazer Yu Hakusho no meu canal em jogo de luta. Ele é tipo o estilo Cavaleiro do Zogio. Essa história de Yu Hakusho se passa naquela parte do torneio, entendeu? Ele é disso. Ele tem umCuidado. Ele tem um que resistentes em proláculo! Ele tem um quadronado que isso faz bastante mais grande. Quanto a batata pode se desistir. Ele tem um barato de Palavaria com a Glória de Bar. Com a botana do Drive. Com a nível 3. Mas temos um barato de alas novas. Combo level 2 Well done! That's all of them. Hurry up! Hurry up! Siga em frente, vamos seguir em frente! Mega Damage Invincibility Hold the triangle button to change control to the other character Calm down, I've got enough punches for all of you So long phantoms What is it? There are some bad news on the road Invincibility